No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é moralmente lícito o sexo virtual dentro do matrimônio. A pergunta chegou até nós através de um internauta que mora numa cidade distante da sua esposa e ele quer saber se é possível algum contato sexual através da internet, ou seja, um contato virtual com a própria esposa, não se trata de traí-la, mas de realizar o sexo dentro do matrimônio, mas à distância. A resposta é depende. Se você conseguir unir o seu corpo ao dela através da internet e engravidá-la através da internet, então você pode, ou seja, é claro, você não pode porque o caráter do ato sexual é sempre unitivo e procriativo. Eu não vou citar aqui um documento específico da Igreja porque existem inúmeros documentos que nos ensinam isso. O ato sexual entre o seu esposo e a esposa deve unir os dois. Ora, se você está distante, não há como este ato sexual unir você, quem está unindo você é o computador, não o ato sexual. Segunda coisa, o ato sexual não é somente unitivo, ele também é procriativo, é necessário que haja a possibilidade da fecundidade. Então, evidente, à distância isso não se dá. Então, meu caro, trata-se de se unir à Cruz de Cristo e aceitar o sacrifício de estar longe da sua esposa, da mulher que você ama. Trata-se de oferecer a Nosso Senhor também esta abstinência, também esta castidade conjugal à distância. Para concluir, gostaria de citar um documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que exatamente neste tema da sexualidade é citado no nosso Catecismo, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2362. A Gaudium et Spes diz assim, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente, eis aí a beleza do matrimônio íntimo e casto são honestos e dignos, sim, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Eis aí, é importante que seja uma união sexual verdadeiramente humana e, para que haja uma união sexual verdadeiramente humana, é necessária a presença dos dois. Por isso, o sexo virtual, mesmo realizado dentro do matrimônio, não é casto e constitui um pecado grave.